Música Vai chegando o final de ano e a gente começa a querer ver as pessoas que a gente ama A marcar encontros em casa E hoje é sobre esse assunto que nós vamos falar direto aqui dessa loja que a gente ama de paixão Que é a Lovit Bia, isso aqui é um convite já, né? Com certeza A gente tentou montar aqui duas ideias diferentes, com cores diferentes Pra gente ver que não precisa muito espaço em casa pra receber os amigos Às vezes, ah, eu não tenho espaço grande, não tenho muita louça Então a ideia de confraternização, agora no final do ano as pessoas se juntam pra fazer amigo secreto Uma coisa pra brindar Às vezes a pessoa começa em novembro, que geralmente dezembro é uma correria Então às vezes a gente vai montando uma mesa bem simples, com alguns elementos consegue montar Num balcão, numa mesa pequena Exatamente Tu mostra pra quem tu está recebendo que tu perdeu um tempo arrumando Exatamente Te preocupando em apresentar uma mesa Sim, os detalhes carinhosos É, vamos falar um pouquinho deles, Lia Bom, aqui a gente tem um organizador Que é uma graça Que pode ir pra parede também, esse aqui Então te economiza bastante espaço, né? É uma peça que pode ser usada em qualquer lugar da casa Olha a graça Aqui a gente colocou a ideia de colocar as garrafas, né? Que poderia ser de água, suco, refrigerante, o vinho, né? Talheres, né? Aqui, tanto prato ou tanto bols, que geralmente quando a pessoa faz uma coisa mais curta, ainda, né? Usa uma louça menorzinha Suporte, né? Pra copos Que aqui a gente poderia colocar saladinha, petisco Claro Não só usar como copo Aqui pastinhas A ideia de usar xícaras também Tu pode colocar legumes picadinhos Sim Palitinhos, né? Eu adorei essa ideia aqui Que normalmente a gente usa de fruteira Mas pra colocar os copos, não é, Lia? Os copos, taças, temperos também Na minha casa, por exemplo, eu tenho uma peça exatamente como essa na cozinha Que tá com os azeites em cima e embaixo com temperos pra pendurar Eu tenho curiosidade, gente Essa é a casa da minha que deve ser uma coisa de linda Porque é bom gosto, é que não falta aquilo, né, Lia? Obrigada Então são coisas que fazem a diferença, né? Olha aqui, gente, isso aqui, ó Olha que louro Aí aqui a pessoa pode servir um docinho, né? A gente pode usar do recurso das tábuas Pra colocar uns queijinhos, uns pães Aqui em cima também a pessoa pode colocar docinhos, né? Então, às vezes, se tem um espaço pequeno Você pode fazer uma mesa bem bonita Pra receber os amigos com um carinho, né? Com carinho, né? Essa é a casa chave, né, Lia? Aqui também Não, olha que lindo Na mesma pegada, né? De ser uma coisa mais descontraída Mas com uma combinação de cores bem diferente Nós estamos usando aqui Tons puxados pro dourado, né? Pro verde e pro rústico aqui na madeira, né? Além do preto Que essa bandejinha aqui de linda Então a gente quis fazer uma combinação bem diferente Mas a pessoa tem medo de misturar um pouco as cores, né? Claro E a gente viu aqui que usou cores bem diferentes E funcionou super bem Aqui, por exemplo, esses pequenininhos Pra colocar docinhos, um molhinho Ah, eu adorei aquele ali Esse daqui pra colocar também Alguma torradinhas ou queijinhos, né? Não, e o bacana, gente É que as meninas nos orientam em como fazer essas misturas Olha aqui, ó, que lindo Essa peça, por exemplo É uma peça que se eu colocar copos dentro Eu posso colocar talheres dentro dela Claro Então é uma peça que eu posso ter um uso diverso Ou posso colocar copo e colocar um arranjo Que aí faz uma peça muito diferente, né? Então a gente procura prestar essa assessoria De como vários usos que a pessoa pode ter Não, a Love te se preocupa com os mínimos detalhes, não é, Lia? Dá um aconcheguinho, não é? A suqueira, que linda A ideia da suqueira é o quê? Hoje em dia a pessoa pode fazer chá gelado Claro Saborizada Então isso já facilita na hora de receber as pessoas Sem dúvida Ó, gente, mais um organizador aqui Então a gente quis dar essa ideia de misturar bem as cores De ter uma mesa bem multiuso Com peças que eu não vou comprar só pra usar naquele dia Com peças que eu vou aproveitar sempre, em qualquer ocasião, né? Essa peça, por exemplo, é uma peça que eu posso usar Não, é bárbara Cozinha, banheiro, no quarto Posso colocar perfumes, posso colocar material de higiene Temperos na cozinha Então todas elas são peças que são bem multiuso Então a ideia é essa O importante é a gente receber com carinho Com dedicação, não é, Lia? Para as pessoas que forem na casa da gente Se sentirem super bem Quererem voltar Aqui na Lovit Tudo que a gente compra A gente leva pra casa A gente leva um pouquinho Dessa energia maravilhosa dessa loja A Lovit fica aqui na Marilão Quase esquina Com a 24 de outubro E além da loja Tem espaço pra eventos bárbaro Um brunch Maravilhoso De respeito, né? Porque o café lá atrás é maravilhoso Semana que vem a gente volta direto daqui Um brunch